Como está a sua vida hoje? Tem mais coisas para agradecer ou reclamar? Dizia alguém, não existe exagero mais belo no mundo do que a gratidão. Segundo algumas fontes, a palavra gratidão vem do latim gratus ou gratia e significa agradável, agradecido. Pense comigo, já imaginou? Se no dia de hoje você tivesse somente aquilo que você agradeceu no dia de ontem, de que tamanho seria o teu dia? Se hoje acontecesse na tua vida só o que você agradeceu por ter acontecido no dia de ontem, de que tamanho seria o teu dia hoje? Por isso o exercício de ser agradável em gestos, palavras, olhares e trabalho é o modo inteligente, humano e filosófico de existir. Disse alguém, eu aprendi o silêncio ouvindo aqueles que falam demais. Eu aprendi a tolerância olhando como fazem mal os intolerantes. Eu aprendi a ser bom olhando o estrago que a maldade faz na sociedade e na vida das pessoas. E por incrível que pareça, por estranho que pareça, eu aprendi muito com estes professores. Sartre, filósofo, dizia, não sou fruto do que fazem ou fizeram comigo. Sou fruto do que escolhi fazer com o que fizeram de mim. Então, a cada dia, pelo exercício da gratidão, escolha um dia, uma vida, uma memória, uma lembrança, que visualize novos horizontes e nunca o término de um caminho. Padre Fábio de Mello refletia certa vez, Se um saco de lixo cair de um caminhão que está passando por sua rua, você certamente não recolherá este saco de lixo e o levará para a sua cozinha, cama ou sala de estar. Não. Você vai colocar o saco de lixo na lixeira mais próxima. Pois se você o levar junto de si, você terá com certeza problemas. Pode ser pesado, é sujo e pode cheirar mal. Assim também, povo, é na nossa vida. Há pessoas que se comportam como verdadeiros caminhões, cheios de lixo e ingratidão. E não poucas vezes saem por aí, espalhando os seus lixos na tua rua e na tua vida. Tal como falamos há pouco, a decisão é tua. Não faça do teu coração, da tua mente, do teu espírito, um depósito do lixo alheio. Pode ser e é prejudicial a você. Coloque o lixo do outro no lugar certo. Por isso, a gratidão é um exercício de liberdade. Ser grato, ser agradável, é como plantar flores, é como cultivar um jardim. Dizer muito obrigado, eu te perdoo, eu não quero, não preciso. Saber parar ou recomeçar, saber dizer sim e não, são maneiras humanas, racionais e inteligentes de organizar o mundo básico da nossa vida sabendo ser agradável. Gratidão não é ingenuidade, gratidão é memória do coração. E o coração tem razões que a própria razão desconhece. Gratidão gera gratidão, sorriso e companheirismo. Lamentos geram angústias e angústias encobrem horizontes. Como está seu dia hoje? Mais motivos para reclamar ou agradecer? Pense, se o dia de amanhã for exatamente a tudo, se o dia de amanhã for igual a tudo que você fizer hoje, ele será bom ou será ruim? Então capriche, faça o teu melhor, que Deus te abençoe, estude, leia filosofia e busque a felicidade. Música